Nunca serão no certo os gloriosos fins Traçados com rigor do dom e bem-vindos Com banhos e filhos que ninguém nos ouve Ouvimos da baqueta meus meninos Dos antigos e velhos nicolinos Que andam por aí mal disfarçados Eu vou já terminar este pregão Eu vou já terminar este pregão E quero nos solenes a bombar E quero nos solenes a bombar Mostrar a Guimarães que a tradição Mostrar a Guimarães que a tradição Sendo tão sua vai continuar Sendo tão sua vai continuar Com a espalha com as caraças Com a espalha Agora vai no ar E deixai-a cair bater com a força tal E deixai-a cair Bater com a força tal Que no pasmo do som o fruto do mundo fique Que no pasmo do som o fruto do mundo fique Que no inenso e feroz tremendo o chavascal Vai ouvir se não anda e até em Maastricht Não se viva maior Viva Portugal Viva Portugal E ao greço Vosta Vem a saudação O Guimarães Teu progresso e tua vida O Guimarães Teu progresso e tua vida É toda a nossa É toda a nossa É toda a nossa Não, 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 não! Amém. 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 Tchau. Amém. 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 Vem ao Vinho! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL